Olá, bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. Hoje nós vamos quebrar com todas as amarras que nos impedem de crescer e prosperar, porque nós vamos colocar todas as nossas preocupações nas mãos de Deus, para Ele tomar a frente de todos os nossos sonhos e necessidades. Vamos entregar e confiar na certeza de que o Senhor já sabe e vai fazer o melhor por nós. Então já clica no like e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos para ajudar o nosso canal. E escreva nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, eu entrego a Ti todos os meus planos e confio que já está fazendo o melhor por mim. Em nome de Jesus. Coloque tudo nas mãos de Deus e confia. Senhor, eu entrego a Ti todos os meus planos e confio que já está fazendo o melhor por mim. Em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021. E vamos juntos iniciar o nosso dia orando o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, que alegria é amanhecer mais um dia na Tua companhia. E poder testemunhar o Teu poder em nossas vidas. Pai querido, obrigada por nos permitir desfrutar das Tuas maravilhas. E poder viver com a nossa família, debaixo da Sua proteção. Queremos, Senhor, Te agradecer todos os dias, por todas as bênçãos que derrama sobre nós. Toca-nos, meu Deus, pois a nossa força vem de Ti. Perdão, Pai querido, por tantas vezes duvidar e sentir medo do futuro. Por isso, tira de nós essa falta de fé, o egoísmo e as nossas preocupações. Ajuda-nos, Senhor, a colocar toda a nossa confiança no Teu poder. E nos entregar completamente a Ti, para fazer a Tua vontade. Sabemos, meu Deus, que na Tua palavra, o Senhor nos pede para colocar em Tuas mãos todas as nossas ansiedades, os nossos medos e preocupações. Pois o Senhor vai cuidar de nós. Então, Pai querido, nós escolhemos hoje descansar em Ti e crer que as nossas vidas estão em Tuas mãos. Por isso, Senhor, guia os nossos passos e rumina os nossos caminhos. Direciona as nossas escolhas e nos protege de todo o mal. Reestrutura nossa casa, meu Deus, e fortalece a nossa família. Traga a Tua paz e a harmonia para os relacionamentos em conflito. Reconstrói os casamentos em crise, abençoa os nossos filhos e os leva para os Teus bons caminhos. Purifica nossa casa, meu Deus, e tira tudo o que não pertence a Ti. Afasta todo o medo e inveja do inimigo. Desfaz o medo e leva embora toda a depressão e angústia. Transforma a ansiedade em confiança e aumenta a nossa fé no Teu poder. Elimina o desânimo e traga a disposição de buscar os nossos sonhos. E nos entrega a força para ultrapassar todos os obstáculos. Abastece a nossa mesa, meu Pai. Enche de provisão o nosso lar. Prospera os nossos projetos. Fortalece o nosso trabalho. E concede um emprego para quem está desempregado. Abra todas as portas, meu Deus, para esta carteira ser assinada. Aumenta a nossa renda. Multiplica os nossos frutos. Encha nossa rede com muitos peixes. E nunca permita faltar o seu pão na nossa mesa. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Runges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em João, no capítulo 14, versículo 6, e diz assim. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te seguir, Senhor. Porque só tu és o caminho, a verdade e a vida. Desejamos, meu Pai, te acompanhar em todos os teus caminhos e seguir as tuas leis. Buscamos a tua presença em todos os momentos do nosso dia. E aprendemos com as tuas verdades. Não permita, meu Deus, que nos afaste de ti e não nos deixe cairmos em tentação. Pois o inimigo procura a todo custo nos tirar dos seus caminhos. E usa de falsidade e enganações para nos fazer cair. Ele quer nos confundir, Senhor, de todo jeito e nos fazer acreditar em tuas mentiras. Ó, Pai querido, não permita que ele nos humilhe e que atrapalhe a nossa comunhão contigo. Pois a nossa carne é fraca, meu Pai, e precisamos do teu poder para não desistir. Envia-nos o teu Espírito Santo, meu Deus, e nos ajude a combater todo o mal. Corta os laços de morte, quebra todas as correntes que nos prendem. Tira as pedras e espinhos do caminho. Elimina com toda a feitiçaria e bruxaria. Destrói o gigante. Derruba as muralhas que se levantam contra nós. Acaba com toda a maldição hereditária ou lançada sobre nós. E extermina com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que entre na vida de cada pessoa que me acompanhe em oração, e traga a solução para o seu problema, e o refrigério para a sua dor. Entra na sua casa, meu Deus, e tira tudo o que é maligno, e traz tudo o que é bom, e que pertence a ti. Abençoa a sua família, meu Deus, ilumina cada morador com a tua luz. Traga a tua paz e a harmonia para o seu lar. Derrama a tua cura, Senhor, a tua sabedoria e a tua provisão. Aumenta a tua fé no teu poder, meu Pai, e ordena aos teus anjos, para o protegerem de todo o mal. Entregue, Senhor, a essa pessoa, a benção que ela tanto precisa, e que através do teu Espírito Santo, ela encontre a tua felicidade e o teu amor. Agradecemos a ti, Pai querido, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos, e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.